Olha, essa notícia aqui, ela merece um olhar Mais nos comentários No final, e o pessoal sempre fala Não olhe os comentários, mas na verdade Aqui vale, e ela foi replicada Em várias partes do mundo, o Petapix é um site Com milhões de acessos E que fez uma Uma marca conhecida no mercado Nos últimos anos, tem um bom tempo Já, é um site Que é focado no fotógrafo Fala de tudo de fotografia Mas o foco é muito mais no fotógrafo Embora também aborde Outras questões, mas Paralelas, eu diria E é um site que Virou referência mundial, então Não é só no Brasil que ele acaba sendo Olhado Por uma parcela dos fotógrafos Mas também em outros lugares E dita muitas vezes E acontece uma coisa interessante Às vezes o mesmo colaborador De um site Ele que fez no Petapix Faz em outro lado também nos Estados Unidos O que acontece? A chamada Quando você faz uma chamada Para gerar audiência É o famoso Aquela expressão Para você conseguir fisgar a pessoa Que muita gente não gosta E ele aqui Nessa matéria do Michael Mara Ele fala que o vídeo Vai Ele está Destinado a Acabar com a fotografia De eventos tradicional E assim Não dá para negar Que tem umas questões Que precisam ser olhadas aqui Que vale a pena Eu não vou entrar na parte técnica Vou deixar a matéria aqui Ela saiu no Brasil Já em alguns lugares E aí O problema Assim Gera audiência E gera um debate E gera clique Enfim Mas o que merece atenção É uma parte Que é inegável Que precisa ser olhada Questão do vídeo De fato Na internet Hoje Todas as plataformas Dão destaque para o vídeo Inclusive O próprio Google Que é dono do YouTube E que É uma plataforma De Já saem pesquisas Aqui no Brasil e lá fora Um dos principais canais De informação Para fotógrafos Para quem vive da fotografia Até porque Nas TVs inteligentes O YouTube está lá E as pessoas Pesquisam Vêm notícias Vêm tutoriais Vêm de tudo E fotografia também está lá Em várias frentes De novo Muita coisa para fotógrafo Mas a parte do vídeo O vídeo só cresce Em tráfego No mundo todo E nas plataformas Instagram LinkedIn O vídeo domina No Facebook O vídeo é mais forte Ele tem mais visibilidade O que não quer dizer Que uma pessoa Vai assistir o vídeo inteiro Aqui do canal A maior parte É assistir o comecinho E pula fora E isso acontece A maior parte Eu digo assim Sei lá Num mês Eu tenho 20 mil Visualizações 10, 15 mil Uma boa parte Dessa visualização Também está nos shorts Que são os vídeos rápidos As pessoas Não têm paciência Não querem Uma parte Quer mergulhar No conteúdo O que o vídeo O que a matéria Fala aqui de vídeo Assim Vídeo é forte O vídeo vai matar A fotografia de eventos Olha Se fosse assim Um monte de gente Já tinha saído do mercado O que tem É uma dinâmica Que não tem só a ver Com o vídeo Tem a ver com Um monte de outras coisas De economia De marketing De massificação Um monte de coisa Que está acontecendo E a gente traz aí Volte-meus conteúdos Mas ele fala aqui Que o vídeo É um método Adicional Para você fazer Captura Que as câmeras Com 8K É uma qualidade Absurda Então você vai lá E tira Um print Daquele Daquela E aí ele dá o exemplo Aqui do 8K na mais alta Qualidade É uma foto Que você pode tirar Um arquivo GESCO Ele faz a comparação 1080 vezes Até chegar 8K E ele fala Que as câmeras Estão todas assim Que o 8K Vai se tornar O padrão Detalho importante As TV's todas Hoje são 4K Os smartphones também Quando saiu A tecnologia 4K E o pessoal Vendia Ah, o nosso vídeo É 4K Boa parte Não podia ver Porque não tinha tecnologia Então adianta 8K não domina Não está As TVs hoje Pelo menos até onde eu sei O 8K ainda não é o padrão Mas vai ficar Só que é questão de tempo E ele fala Das linhas Mirrorless Que as câmeras Estão cada vez com mais qualidade E tudo mais Que a tecnologia já está aqui Está disponível Que um foto jornalista Ele usa isso Que ele já tira Uns prints Né? Uns estilos ali Do vídeo Para vender E que isso já está disponível E aí Ele fala aqui Que a parte do armazenamento Já não é mais um problema Porque as empresas Estão criando opções De RAW Mais em conta Na prática E vendo os comentários Documentários Aqui e lá fora O pessoal fala É, vai fazer então Para ver como é A quantidade de armazenamento Então assim Na verdade Vai gerar uns mega arquivos É um problema sim E a parte Não é tão simples Aí ele fala Prepare-se para o que está por vir Ó Assim Tudo o que está por vir O tempo todo Assim Em tudo Na rede social No mercado Na dinâmica Na concorrência Tudo o que está por vir É desafiador E na parte do vídeo Então assim Ele traz toda uma visão Então até tem um trabalho aqui Acho que é do Brasil Ele fez Um single frame Da 4K De um vídeo Coisa e tal E aí ele fala Que trabalhou em Honduras Assim Dando a visão Desse Desse trabalho E falando Que Que no futuro O vídeo Vai engolir A fotografia Então que E que ele trabalhou Muito no mercado Coisa e tal Aí Você vai Nos comentários Aqui no Brasil Onde foi postado Teve muito comentário Falando Meu Primeiro assim Gente reclamando Que pega-se Um conteúdo E se coloca O conteúdo Sem contextualizar Isso é uma questão Porque é mais fácil Não contextualizar É mais fácil reproduzir Isso não é feito Só por coisa de fotografia Isso acontece direto Porque tem audiência Várias questões Não vem ao caso Mas assim A contextualização É que tem valor De uma visão sua Ou Ah, mas eu vou deixar As pessoas decidirem O que elas pensam Mas quando você pega Esse texto Dele aqui Ele está claramente falando Que vai engolir Que assim A fotografia vai sumir De eventos Porque o vídeo Vai tomar conta E isso Quando você traduz Isso e coloca No teu site Se você não contextualiza Fica só o viés Do cara que ele falou E você não traduziu direito E não colocou Uma ótica aí Então assim Fica uma coisa Só clique mesmo Em audiência E coisa e tal E o pessoal reclama Aqui do Petapixel Fala que Teve gente defendendo Um ou outro Tem um cara da Alemanha Falando que faz isso Já Coisa e tal Mas a maior parte Não gostou E o pessoal falando Assim Tem 43 comentários Obviamente não vai entrar Em todos Tem gente Falando que é hilário E um cara aqui Falando que cada vez menos Ele entra no Petapixel Porque tem um caráter Mais sensacionalista Gente reclamando De algo que A coisa do vídeo Ah, agora Toda matéria Tem um vídeo É um texto mínimo E vídeo Bom Vídeo Como audiência Como conteúdo Domina E isso é uma característica De todas as plataformas Inclusive para notícias Ter vídeos E alguns textos Também Mas as pessoas Têm a ler Cada vez menos Tem uma parcela Que quer ler Então assim Não dá para evitar Essa tendência De conteúdos Matérias Notícias Até porque Por exemplo Eu faço Esse conteúdo aqui Falando disso Isso vai virar podcast Também Então se aproveita Em várias plataformas O problema é não Contextualizar de alguma forma Eu acho Primeira questão Trazer o conteúdo em si Não vejo tanto problema Mas contextualiza minimamente E aí Esse líder Que fala Que Que os Esqueles não sabem nada E que Volta e meia Aparecem Falando de coisa De tecnologia E que não dá Para comparar ainda Os Os estilos Com a parte da Fotografia Mesmo com uma câmera Super top E tudo mais E outros aqui Também falam Várias coisas Ficam falando Que Falando que É totalmente absurdo O que o cara escreveu E coisa e tal E trazem Toda essa parte Muita gente Que não é na parte técnica Que eu não vou Entrar nisso aqui Não vou Trazer essa parte E aí O pessoal fala Que até o fato De ele gerar Uma coisa polêmica É justamente Para fazer isso É verdade Também faz isso Ele sabe Que vai gerar audiência Sabe Que vai ter polêmica Mas como hoje Tudo que polariza Dá um mega resultado Ele faz de propósito Para ter esse resultado Independente De se a pessoa Vai gostar ou não E as pessoas aqui falando Que outros canais Também têm feito isso E aí o pessoal Comentando Pessoas criticando Algumas falando Que não Que é possível Que isso está acontecendo E falando de celular Que já tem uma cultura De vídeo Forte E aí eu vou dar Assim um exemplo Do que eu tenho visto No mercado O pessoal fala Que armazenamento É uma questão Complicada mesmo Mas para encerrar aqui Trazer Se você quiser comentar Na sua opinião Mas contextualizando O vídeo Como tráfego Como dominante É óbvio Não acabou com a fotografia Você ainda pode postar Sua foto lá no Instagram E o resultado Vai ser menor Do que um vídeo Tenho a menor dúvida Mas você tem a opção De colocar as fotos No Reels Fazer uma vez lá de show E as fotos aparecem E tem resultado Então é questão de adaptação E isso Só estou falando Disso no Instagram No TikTok Você pode postar também Fotos com isla de show Na parte E aparecer ali Mostrar tudo mais O que ele está falando aqui É de engolir De sumir Quer dizer Você não precisa mais fotografar Você vai filmar tudo E tira os steals Tira fotos Cliques Momentos ali Daquela imagem Porque ela está com uma qualidade Tão absurda Que você vai conseguir E na prática Pessoas questionam E falam que não É bem assim Mas Essa promessa Da fotografia Ser feita E misturar os dois Ela Da forma como se imaginava Ela não aconteceu Até hoje Assim Da maneira como se imaginava Agora Ela está acontecendo Na prática De fotógrafos Misturando Pequenas cenas Com imagens Que eles fizeram E ele não fez Um Assim Pode até fazer Ali aquele momento Tem algumas As câmeras que permitem Você vai fazendo O clique A foto E tira Faz as cenas ali Vai retirando as imagens Aquela cena Porque o equipamento Permitir isso E é desafiador Também Gente falando Que não consegue Fazer isso Agora Tem gente montando Produtos Que mistura As duas coisas E fez a foto E fez o vídeo E juntou os dois E esse formato Eu acho que tem um potencial Tudo vai ter desafio Ser só fotógrafo Vai ter desafio Vídeo também Vídeo pode estar dominando Mas a tua linguagem A forma que você está mostrando Não tem resultado Não tem alcance Enfim Não está legal Não está bom É só um vídeo ruim Então tem de tudo Agora Essa parte do 8K Falar de futuro Primeiro assim Falar de futuro É sempre arriscado A gente não sabe O que vai acontecer A fotografia segue aí E o interessante Tem espaço para tudo Porque eu acabei De fazer uma entrevista Do Clube do Analógico Em que eles são resistência E tem vários cases Que estão vivendo Revivendo a fotografia Analógica Usando o Instagram Criando comunidades Transformações espetaculares E é uma comunidade viva Menor De nicho Mas é filme fotográfico Super nichado E tem de tudo Então é um mercado Em transformação Da mesma forma que o NFT Que muita gente fala É modinha É golpe É não sei o que É não sei o que lá Não é Em momento algum Eu falei que o NFT Vai tomar conta E vai ser só ele Mas existe um avanço E uma oportunidade E uma tendência Mais uma opção E não quer dizer Que a fotografia artística Num modelo Como ela sempre existiu Até agora Vai deixar de existir São mais coisas O rádio surgiu E tem jornal impresso Ainda tem jornal impresso Tem o rádio O rádio está no YouTube Você tem o podcast do rádio Você tem vídeos Também tem de tudo A TV A TV por cima Eu falei aqui Do Netflix Netflix Que todo mundo fala Netflix é o futuro Não sei o que Netflix vai ter anúncio Basicamente Netflix vai ser uma TV Porque vai ter anúncio Vai ser mais barato Mas com anúncio pago Dentro da TV TV por assinatura a cabo Você tem canais lá Tem anúncio No meio também Então assim Não dá para ser tão precipitado Mas sim Mas gera Gera clique Gera conteúdo E eu estou conversando Com uma amiga Não sei se ela vai assistir isso aqui Não vou citar o nome E tudo mais E a oportunidade De fato De conteúdos Porque De conteúdos Conteúdos que tenham Contextualização Tentar refletir Pensar E olhar De uma forma diferente Sem só reproduzir E uma nova fase Para essa parte De conteúdos mesmo Também tem espaço Para se fazer Mas a verdade é que Assim como todo mundo Brinca Todo mundo é fotógrafo Que tem um smartphone Também tem esse lado Todo mundo É um gerador de conteúdo É um jornalista No sentido Pelo menos Em um canal Que está compartilhando Alguma coisa De notícia E dando uma opinião Todo mundo pode fazer isso Como é feito hoje Hoje você Para você ser publicado Aparecer Só precisa ter um Instagram Criar ali umas imagens E postar com texto Você está compartilhando Um conteúdo E gerando já Pode até ser Uma tipo notícia E as pessoas compartilham Fazem isso Daí a ter Um mega resultado Ter um mega público Um alcance Vai levar tempo E você pode usar truques Como chamadas Sensacionalistas E coisa e tal Que vai ter esse resultado Mas que não vai te dar Autoridade Que não vai O pessoal já vai falar Vou desconfiar disso aí Porque já é aquele canal Que exagera E isso já está acontecendo Com a marca do Petapixel Infelizmente Tem um pessoal questionando Ninguém é unanimidade Todo mundo vai Tem gente que olha Para as coisas que eu faço E fala Que porcaria Não tem nada a ver E vai ter gente De outras Que também vão olhar Outros canais E falar a mesma coisa Ninguém é unânime Não tem isso Mas ter um mínimo De um pensamento Refletir Não é porque está na internet Que é verdade Muito pelo contrário E é só uma opinião Vamos questionar Vamos rever E é meio básico Mas a gente esquece Então é tudo uma questão De ótica Como eu trouxe aqui do NFT Para quem está no NFT É sim uma transformação Forte É uma revolução Para muitos O cara não estava ganhando nada E de repente Ele ganha muito Uma fotógrafa norte-americana Que estava na miséria E mudou de vida Para ela É uma revolução Claro Para quem trabalha com vídeo E consegue fazer foto Fazer um trabalho incrível Com vídeos Em altíssima qualidade Tirar fotos disso De repente ele fala Poxa Isso aqui vai acabar Com a fotografia É a visão dele Aí querer falar Que vai ser para todo mundo É outra história Então tudo é uma questão De ótica também E a ingenuidade De achar que Não vai ter esse tipo de coisa Vai ter E tem gente dando espaço Para isso também Ok? Então é isso Obrigado E até a próxima Obrigado Obrigado